Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado A Morte de Ivan Elite, de Tolstói. Bem, este livro aqui foi escrito em 1886 e, na verdade, ele não é exatamente um romance, ele está mais para uma novela curta ou talvez até mesmo um conto, né, enfim. Ele foi publicado numa época em que Tolstói estava mais dedicado à publicação de contos de educação e também artigos, né, enfim. Ele já havia publicado Guerra e Paz, Ana Karenina, mas ele ainda não havia escrito seu último romance, que é o Ressurreição. Já tem vídeo no canal para todos esses livros que eu mencionei, mas então. Este aqui era dos livros mais famosos do Tolstói, um dos que ainda me faltavam, né, eu nunca tinha lido este livro. E eu agradeço muito a vocês que votaram no último Você Escolhe aqui do canal pela oportunidade de ler este livrinho tão logo. E, gente, que livro incrível! Mas, assim, dê uma olhada no título novamente, ó, A Morte de Ivan Elite. Então, não é spoiler para ninguém dizer para vocês que Ivan Elite morreu. E a gente vai acompanhar aqui neste livro, então, todo o processo de morte dele. Na verdade, o livro já começa quando ele já morreu e nós estamos, então, em seu velório. Então, veja bem, este aqui é um livro sobre a morte, de uma forma bastante real, eu diria. Então, este livro acaba funcionando como um memento mori. Então, veja bem, não tem como o leitor encerrar a leitura de A Morte de Ivan Elite e não se pegar pensando, no mínimo, por cinco minutos sobre a própria morte. Então, é aquele momento de reflexão, né, sobre, né, somos todos mortais, também sou, um dia terei este fim. Espero que não seja tão problemático quanto o fim de Ivan Elite, tá certo? Mas, é isso. Este livro também vai funcionar para você como um memento mori. Eu não levei mais do que uma tarde para a leitura e é aquele tipo de livro que fica com você depois do término. Você vai ficar matutando aqui tudo o que aconteceu com ele. O motivo de sua morte é um motivo bastante banal, eu diria. Eu não vou dizer para vocês como foi que ele adoeceu, mas é uma coisa que você olha e você diz assim, cara, isso poderia estar acontecendo comigo também. Sem contar que a morte, né, como os impostos e a louça suja na pia, né, são ali as grandes, como é que vamos dizer, certezas, né, que todos nós temos, né, são as únicas certezas da nossa vida, tá certo? Então, por mais que a gente não goste, quem é que gosta, né, de pensar nisso? Mas é uma coisa necessária às vezes. Então, talvez por esse motivo, este livro peça um momento certo para a leitura. Mas também não é nada que você não comece a ler e perceba se você quer ou não encarar a leitura até o fim, mesmo porque aqui nessa edição, né, que eu estou mostrando para vocês, da Editora 34, esse livro não tem mais do que 70 páginas. Tem também ali, claro, alguns textos de apoio e tudo mais, mas não é uma leitura tão penosa, sim, é que o tema realmente é um tema bastante pesado. Mas vamos lá, quem é, então, Ivan Elite aqui do título do nosso livro? Ou quem foi Ivan Elite, né, como eu disse a vocês, o livro começa após sua morte. O Ivan Elite foi, na verdade, um funcionário público, né, ele teve ali toda uma carreira dentro ali daquela repartição pública e tudo mais, é uma carreira que tem a ver ali com o direito, então o topo ali da cadeia dele seria ali a função de juiz. Então o que acontece? Ele estava bem ali, galgando suas posições ali dentro daquela repartição, estava tudo bem, até chegar um momento em que ele teve ali o seu tapetinho puxado, digamos assim. Então ele foi rebaixado e demorou um certo tempo para que ele se restabelecesse e conseguisse finalmente essa função de juiz, né, então ele está ali na função que ele tanto queria, não é mesmo? Uma função que é até mais importante do que a que ele tinha antes da puxada de tapete e é nesse momento em que ele vai se acomodar. Então perceba que quando ele começa a carreira, ele não tem assim, não vive grandes emoções, né. As repartições públicas na literatura russa são geralmente mostradas de uma forma bastante insoça, então para quem já leu ali os primeiros livros do Dostoiévski e algumas outras coisas, Tolstói também vira e mexe tem ali alguns personagens, né, que são funcionários públicos e tudo mais, é uma questão assim, né, que vira e mexe está sendo criticada nesses livros e a gente encontra na nossa literatura, por exemplo, lá nos contos do Nelson Rodrigues e sua vida como ela é, não é mesmo? Mas então, agora que ele está no topo de sua repartição pública, é agora que ele vai se acomodar de vez, mas ele já vinha levando uma vidinha mais ou menos até aquele momento. Ele era filho, assim, de uma família tradicional, digamos assim, então ele sempre fez tudo que era esperado dele, tudo que era, né, esperado pela sociedade, mas ele era aquele tipo de pessoa que se adaptava muito bem a isso, então ele não tinha grandes aspirações, ele não tinha grandes vontades de, sei lá, fazer coisas diferentes na vida, enfim, ele era aquela pessoa mais ou menos vivendo uma vidinha mais ou menos dentro dos conformes e dentro daquilo que era esperado, tá certo? E pra ele estava tudo ótimo. Então agora ele está lá, muito acomodado em sua posição, mas ao mesmo tempo ele está também de vez em quando, né, pensando em como ele poderia também puxar alguns tapetes, digamos assim, de outras pessoas que também se sentem muito confortáveis em suas posições, entendeu? Então agora que ele está ali numa posição de certo poder, ele poderia dar o troco, ele poderia fazer uma coisa muito parecida com os outros também. Mas é isso, este é então Ivan Elite, trabalhador. E dentro de casa, como é que ele é? A mesma coisa, assim, dentro do esperado ele está ali agindo como ele deve ser, então ele é aquele pai que provê, não é mesmo? Então ele trabalha fora, traz ali, né, o dinheiro pra dentro de casa, a esposa ele até, né, foi ali levemente apaixonado, né, em sua época e tudo bem, mas agora o casamento já deu aquela esfriada, já tiveram diversos filhos, perderam diversos filhos, então assim, o casamento não está lá muito bem nas pernas, então vira e mexe eles brigam, e são brigas homéricas por coisas pequenas, né. E o Ivan Elite é aquele tipo de pessoa que não pensa duas vezes, né, então assim, a família está lá irritando, né, esse cara, o que que ele faz? Ele vai pro escritório, entendeu? Então ele é uma pessoa meio distante de sua família, ele não é aquela pessoa que criou laços com seus filhos, enfim, ele vai levando essa vidinha em soça no trabalho e em casa também. E com os amigos, bem, é pra gente pensar, né, se ele tinha ou não amigos aqui, porque, né, pra muita gente, né, a hora do velório é o momento da verdade, né. Você sabe se a pessoa foi muito querida se muita gente para o que está fazendo pra ir até lá. Não é o que está acontecendo com o Ivan Elite, então veja bem, quando você começa a ler ali sobre os colegas dele que estão no comecinho do livro recebendo a notícia, né, de sua morte, você vai vendo que os amigos, na verdade, eram esses colegas de trabalho com quem de vez em quando ele jogava cartas. Então é isso, nada muito emocionante. E esses rapazes, quando eles recebem a notícia da morte do Ivan Elite, a primeira coisa que eles começam a pensar é se eles têm chance de conseguir aquela vaga. Era uma posição meio que almejada por todos ali dentro, então enquanto alguns estão ali pensando, poxa, será que eu tenho chance, né, de conseguir essa vaga pra mim? Outros estão pensando assim, não, eu poderia indicar alguém pra essa posição e dessa forma conseguir algumas regalias, é isso que eles estão pensando. Mas o sentimento geral dentro daquela repartição pública ao receber essa notícia da morte do Ivan Elite é o seguinte, antes ele do que eu. Muito bem, estuposto, um desses rapazes que trabalhavam com ele e tudo mais, era um cara que tinha estudado com ele na faculdade, então de certa forma era o cara mais próximo a ele. Enfim, esse rapaz resolve cumprir ali a sua função social, digamos assim, e ir até este velório, tá certo? Só que, veja bem, ele tá pensando assim, não, eu vou dar uma passadinha rápida ali no velório, porque eu tenho um jogo de cartas marcado, entendeu? Então, tá, tudo bem. Ele vai até o velório. Chegando lá, ele vai ser interpelado pela esposa do Ivan Elite. E o que ela quer, na verdade? Ela quer o seguinte, ela quer saber se existe algum jeitinho dela conseguir uma pensão maior, porque ela acha que é aquela pensão ali que ela já viu, né, que, né, até que é boa e tudo mais, mas ela poderia conseguir um pouco mais, né, será que não? Então ela quer conversar sobre isso com esse rapaz. Conversa vai, conversa vem, ela acaba contando pra ele também sobre os últimos momentos do Ivan Elite, né, seus últimos dias. Mas aí o comentário que ela faz é mais ou menos assim, olha, os gritos de dor eram tão horríveis que mesmo eu, no cômodo mais distante ali do quarto dele, né, dentro da casa, ainda era incomodada pelos gritos dele. E aí você percebe, né, você lê isso e você fica assim, caramba, né, porque você percebe que enquanto o marido estava morrendo em agonia, gritando de dor, esta esposa estava escondida no cômodo mais distante da casa para não ser incomodada pelos seus gritos. Veja bem. Então Tolstói estabelece quem é Ivan Elite bem, quem foi aliás, né, Ivan Elite, bem nesse comecinho do livro, através dos olhos das pessoas que conviviam com ele, tá certo? Então depois desse primeiro momento do livro em que o leitor fica sabendo direitinho como eram as relações ali de Ivan Elite, o que o autor faz? Ele começa a contar pra gente, então, a biografia deste personagem, tá certo? Então é aqui que ele vai contar a respeito de sua vida, né, de funcionário público e tudo mais. Vai contar também sobre a vida dele em família e aquilo que eu falei pra vocês, uma vidinha sempre muito em soça e tudo mais. E ele vai contar isso bastante rapidamente, né, lembrando que este livro só tem 70 páginas. E logo ele vai começar a contar sobre como foi que Ivan Elite adoeceu. E assim, quando ele conta o que aconteceu com ele, né, como aquela doença incurável teve início e como aquilo tudo começou com um acidente absolutamente, não vou dizer idiota, mas é uma coisa assim absolutamente banal, que pode acontecer com qualquer um de nós dentro de casa, né. Então assim, não vou mentir pra vocês, dá um certo desespero, porque assim, é uma coisa que, como eu disse a vocês, poderia acontecer com todos nós, mas aquilo ali, né, aquele acontecimento banal desencadeou uma agonia, uma, como é que vamos dizer, uma dor constante e insuportável, mas que ao mesmo tempo precisa ser suportada, porque não tem jeito. E isso leva dias, semanas, meses. Então assim, aquilo ali não tem jeito e não há especialista que o ajude, né. Então o autor vai colocar aqui, inclusive, o personagem de um médico bastante careiro, né, que também vai lá tentar tratar o Ivan Elite tudo mais, esse médico caríssimo, né, é contratado como última esperança e nem, né, esse especialista super renomado consegue ajudá-lo. Então nada dá jeito. Ele não é aquela pessoa acomodada que está doente e desistiu da vida. Não, ele tentou tudo, tudo possível, mas absolutamente nada funcionou. A única coisa que aliviava a sua dor era a ajuda de um, não vou dizer mugique, era um rapaz muito simples que trabalhava ali naquela casa e que é ali uma figura absolutamente simpática, tá ali pra ajudar, aquela coisa toda. Então esse rapaz, de vez em quando, erguia as pernas do Ivan Elite. É só nesses momentos em que ele tem suas pernas erguidas por esse rapaz super simples que tá ali o ajudando, é que ele tem alguns momentos, né, que ele consegue ter alguns momentos de alívio pra sua dor. Então é a partir do contato próximo com este rapaz, e também a partir do momento em que ele entende que ele vai viver até o fim dos seus dias com aquela dor insuportável, é que ele começa a refletir então sobre sua própria vida. E é aí que este livro fica absurdamente espetacular. Então ele vai fazer essa reflexão, ele vai perceber como sua própria vida foi, na verdade ali, uma sucessão de acontecimentos, insossos. Então ele vai perceber que ele teve sim uma vidinha medíocre, ele vai se arrepender, ele compreende que ele deveria ter feito coisas diferentes, né, em sua vida, né, que ele deveria ter lidado com as situações de forma diferente. Mas agora ele não tem mais tempo. Então assim, ele está morrendo e ele tem plena consciência disso. Então ele vai percebendo como ele desperdiçou sua vida e como ele poderia... sei lá... mas agora é tarde. E veja bem, é tarde para Ivan Elite, né, o final deste livro é um dos finais mais bonitos que você vai ler na sua vida. Se é que você já não leu, eu acho que eu sou a última pessoa, né, que ainda não tinha lido este livro. Mas se você aí que está me ouvindo falar sobre este livro maravilhoso, ainda não leu, pegue para ler, sério. Porque é o seguinte, este livro, na verdade, ele vai servir de alerta, né, além de ser o Memento Mori, ele é também um alerta para que nós, que ainda temos chance, né, de mudar as coisas que nós gostaríamos de mudar em nossas vidas, façamos isso. Porque ao contrário de Ivan Elite, nós ainda temos chance. De certa forma, toda a reflexão que este livrinho proporciona a nós leitores é também a reflexão que esse personagem teve ao fim de sua vida. Então é quase como se o autor estivesse dando aos leitores a oportunidade de pensar em tudo isso de uma forma distanciada, afinal está acontecendo com o personagem ficcional e não comigo, mas o efeito pode ser parecido. Você pode realmente se pegar pensando, ok, tem algumas coisas aqui que eu poderia mudar e levar a vida com mais leveza e chegar ali ao momento da minha morte e não me arrepender tanto quanto Ivan Elite se arrependeu. Enfim, pessoal, deixo essa dica espetacular aqui para todos vocês que ainda não leram também este livro. Não façam como eu, não demorem 38 anos para ler este livro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!